Loja S2 Magazine, sua loja na internet. E ele se fudeu pro recalcado, é fogo pra trás a lado, é fogo, foi que começa, é fogo, é fogo na inveja, é fogo na inveja, é fogo pra inveja. E aí senhoras e senhora paz, que é louca e caçomera, que o amizinho da voz é fogo, 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 é fogo.